Música Muito bom dia, tarde, noite, madrugada, eu sou o Hugo, nhanhanha, mostela E acho que hoje eu vou de aracne, cara Caralho, velho, eu tenho 80 patas nessa tela Se você tem medo de aranhas, ou se você tem medo de 18 anos, tome cuidado ao ver esse vídeo Exatamente Porque, nossa, credo, que bicho nojento do caralho, vai tomar no cu, que bicho do demônio E essa, essa, é o cabelo dela, esse bagulho vermelho que parece um saco É, é um saco com renda É um saco com, olha que estilo Um saco com renda Novo livro do André Bianco É sempre pro André Bianco Fui comprar, fui comprar elástico de cabelo ali do lado do chinês Ali a mulher olhou pra minha cara e falou, que saco Meu Deus do céu E eu achei que ela tava puta Aí ela olhou pra mim de novo e falou, que saco Aí eu entendi que ela tava me oferecendo sacola Eu achei que ela não gostava de vender elásticos, cara Tá cansado da vida, né? Que saco Maluco Depois do dia que eu cheguei e falei, tem pimenta Ela falou, tem Coca-Cola, Fanta, Sassu Nossa É sério Bom, tem um japonês aqui do lado que a gente come o salgado O cara não, você pergunta quanto que deu Ele aponta dois assim, né? Porque ele não sabe falar dois É sério, cara Um dia eu vou me vingar, cara Eu vou pra China abrir um boteco Os cara não fala português Ai, ai, ai Ai, mamãe Sai Boa, Mustela Jogo ali não tem ninguém Atira, torre Aê Pronto Pronto Nossa senhora Que charuta, velho Aê Tô matando pra caralho Quem vê, acho que eu sei jogar de Karakny, cara Nossa senhora, cara Eu não tenho ideia de onde aperta o play desse bicho Tipo assim, quando o time inimigo tá muito ruim Você matar não significa nada, sabe? Não sei subir esse time, amiga Panhoto Muito obrigado E falando nisso, senhor Mustela Se o Buddy Raynaud's Play Foi a partida mais gay do Kenex Essa é a mais sapatuda É a mais sapatuda É só aranha nas aranhas É só bate-bolacha aqui, ó Isso aqui vai ter um monte de velcro kill Velcro crew Nossa, velcro crew crew Grão, grão, grão Grão, grão Mefistote Ixi, tá tenso, tá tenso Sai de mim, aranha dos infernos Que saco Que saco Toda vez que você morrer Você vai falar Que saco Quase que eu falei Pedindo desculpa Tô falando sério Eu matei alguém Sem ter matado ninguém Vai ver isso Vamos ver se a gente faz alguma coisa com essa aranha Né, seu Mustela Porque nós dois de aranha É, faz tempo que eu não faço essa coisa com aranha Mas enfim Ah, reclamações de casa ficam em casa, cara Se eu montei na aranha, por que você matou? E eu sempre falo Eu roubei seu kill? A hora que eu subo pra chupar a aranha, ele tira da minha boca Nossa senhora Cara, olha esse grito, cara A aranha morrendo é o começo da música da Spice Girls Lá vem, ele vai cantar Quer ver? Eu aposto Tá que pariu É uma coisa entre minions E ao ver os skills Ele canta a Spice Girls Vai, galera Chupa aqui, galera Chupa aqui, porra Não, não Uh, uh 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 Chupa aqui Chupa aqui Falou o cara pras 10 aranhas É Bom Eu estou positivo E eu pretendo me manter desta maneira Cara, eu tô 4-1 de aracne Eu tô 1-0-4 e tá ótimo Não quero fazer mais nada Se nem onde liga esse bicho Eu sou do princípio Que se você não morre Uma hora você mata e Fica positivo Lógica romana de diversão O primeiro que morrer perde Ah, não vou ser too greedy Ih, cara Tem muita aranha atrás de mim, cara Ó, tem uma aqui pra gente, ó Ê Alguém? Alguém? Uh, vou morrer Puta que caralho Eu vou morrer Puta Sai, sai Sai de mim, pai Dego Sai, caralho Sai, sai Caralho, aqui não cabe, cara Aliás É verdade, verdade Ou não cabe ou não tem muito lugar Não sei Verdade Manoel já sabe que a trilha sonora desse episódio vai ser Ana Carolina Simone Zélia Dunca Pepe Neném Pepe Neném Nossa senhora Não precisa baixar tanto Não, não me tira Pepe Neném Um abraço Só avisando Mestre Sunzi Diz que não vai dar aviso de Bons moços aqui Então se vocês querem saber Alguma coisa Vocês veem aquele aviso do vídeo de viadagem Só troca viado por mulher Exatamente Acabou É isso aí Ah, dormi todo mundo Falou tudo Pois é, velho Uh, uh Ó, vamos pegar uma aranha ali pra nós Vamos pegar uma aranha pra nós Qual? Ah, que Nunca acerto o ult, cara Que vielo Eu não sei nem o que fazer com ela, cara Eu solto todos os ataques ao mesmo tempo e vejo o que acontece Ah, eu só vejo aranha subindo em mim Ou subindo nas aranhas Alguma hora vira alguma coisa, cara Você é o cacique papachana, então Papachana Nossa, cara Você Sei lá, ganhou 30 anos agora Na resposta Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Você tá parecendo aqueles tiozões de churrasco Eu quero saber, eu tô namorando Oi, oi E as menininhas? E as menininhas? E as menininhas clássicas Essa é aquela que você fala Tá bom, tio Epaminondas, tá bom Tá bom Cara, eu tenho um tio que se chama Endalessio Endalessio? Endalessio Segundo meu avô, ele é a pessoa mais chata do universo Imagina, ele mora onde? Endalessio? Fui Conchal, cara Onde? É pior, velho Eu sou de Leme e ele é de Conchal Nossa senhora, do Leme e o Conchal Nossa senhora Nossa, eu não vou nem Abraço, senhor Claro Azteca Para não dizer Team Maya A cara do voo é a melhor, velho Pera que não tem campo, vocês veem isso Nossa, eu tomei bodyblock de 80 mil aranhas Duas teias e 3 minions E duas salsicha Vamos lá, Mustela Vamos ganhar esse daqui, cara Não, eu invoquei o espírito do Claro Azteca Agora vai que vai Claro Azteca Isso faz todo sentido que não tem, cara Uhul Eu vejo uma aranha de frente pra mim Eu sei que ela vai me puxar e montar em mim, velho Tenho medo disso Sai, aranha do mal Caraca, quantas aranhas Vou comprar um sprint fácil aqui, hein Eu sei que sprint é... Eu vou comprar o Fatalis daqui a pouco O rastanet de Fatalis O itemzinho novinho lá É ativo de noob, mas olha de boa, viu É ativo de noob Ah, sprint é que nem meditation, né, cara Mas aqui na situação tá valendo Tá valendo, porque tanto pra fugir quanto pra chegar perto É a garanha aqui Eu quero montar na areia que tá montando Volta aí Pô, eu acertei ela O que foi? Combat Blink ou foi Combat Leg? Eu puxei ela Ah, entendi Eu puxei o Loa Puxou o Loa Puxou o Loa lá Volta aqui, volta aqui Eu puxei o Loa Vamos lá Vamos lá Vamos lá, a gente tá ganhando Meu sonho, cara Meu sonho É o Imir com o cooldown de ult que essa mina tem Nossa senhora Vem aqui, Pepecuda Aí Vem aqui, Pepecuda Se tem oito pernas tem quatro Pepeca, concorda comigo? Faz sentido Pois é Nossa senhora É só um sovaco de Cara, eu só vou nas feridas, cara Ninguém chupa minhas aranhas Eu só tô lá sozinho Olha, olha É sério Não, é sério, cara Tem oitenta pernas nessa arena, cara Tem oitenta pernas É só um sovaco de coxa aqui, velho Olha que vai O que usa de Valid Blade Cara, eu tô fazendo a build Sei lá Nossa, eu tô pegando o Minion Sei lá, cara Caraco Eu não acerto ninguém, velho Não, esse ult aqui, cara Eu não acerto ninguém Nossa senhora É terrível Eu não sirvo Eu vou pegar o Mastery com esse bicho E nunca mais vou jogar com ele E olha que aracne pra mim É só na Jailok Eu não consigo aceitar A Jailok eu ainda me viro, hein, mano Cara, eu já montei em dezoito aranhas E não matei nenhuma, cara Você matou uma, porra Ah, é verdade Ih, é isso Nossa, eles tão tomando uma Eu não consigo entender o que tá acontecendo, cara Eles tão tomando uma chabuscada, mais ou menos, hein Aê, pokebola, vai Nossa, tem uma aranha aqui enchendo a vida muito rápido Tome, 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 tome Pô, gastou minhas aranhinhas à toa, hein, mano Só dei assisted Deixa eu comprar item Dá pra ficar botando ovo aqui Encher a tela de ovo Porque ao contrário da Artemis, ela não tem limite, né Verdade A Artemis acho que é três trap Eu nem lembro da Artemis Tem limite, eu não sei se tem Eu nunca cheguei a colocar muitas Depois que você coloca a terceira, a primeira, a quarta, entendeu A primeira sobe Ah, tá Vamos tentar essa pique de saroca aqui E essa aqui também Vamos ver o que que rola Vamos ver como é que eu me viro Com esse bicho do dendelo aqui Eu tô bem, cara Tome as minhas aranhas pra vocês Que bom Eu nunca tinha jogado de aracne, galera Ah, eu também não passei de aracne Agora que eu tô vendo aqui Minions não disparam o bagulhinho Dispara, lógico Acho que sim Não consigo imaginar em nada mais assustador do que uma aracne com death ringer Que bom, eu achei que eu tinha soltado o ringer do bigode e foi ela Não sei que nem ia fazer nada, né Ah, uma boa ideia Mãe, mãe, ai, ai, ai Sai, show Sai todo mundo aqui Ah, diabo Ah, lá, é muito Spice Girls, cara Aliás, eu sou um idiota, né Eu tive que correr pra minha galera Não correr contra Vem aqui Savadinha Pra onde essa aranha tá indo? Vamos acompanhá-la Vamos acompanhar a aranha Entrando na base errada Boa Boa aranha Você jura que ela fez isso? Juro Juro, morreu pra Fênix, cara Levou uma paulada Não entendeu Olha, olha só os dois Nossa senhora Meu Deus, cara Eu perco o HP quando ele começa a cantar Nossa, aranha sumiu e voltou Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não tô ficando louco Oh, meu Deus do céu Que eu não mato ninguém Essa é minha Sabe o que? Cara, só tá nas aranhas juntas, hein Oi? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? They call me Cuban Pete I'm the king of Cuban Pete Cara, me fala Quem dá surrender Numa fase que nem é essa? Cara, dá surrender em arena, velho É pior que bater na mãe por causa de farofa Que coisa de nego podre Quer saber, Manuel e a faca O Manuel tá ali trabalhando, coitado O Manuel é feio no Manuel, foi ele Quer saber, Mostela? Hã? Já que foi rapidinho Vamos outra O senhor que manda Ó, peraí Eu ia por o Bonobo já Não, não, peraí Eu tenho que puxar o Bonobo Vai tacar coisa na sua mãe Foi o Bono, não fui eu Vai, fala Entre partidas Bonobo Baixo Já que não acabaram as piadas ruins de aranha ainda Então vamos continuar com o outro jogo, né? Pois é Vamos ver se a gente ganha, né? Seu Mostela O pessoal que vê só vê a gente ganhando Nem sabe que a gente já jogou 20 partidas e perdeu todas, né? A Aracne, velho Vamos fazer o que? Um Velcro Kill com ela? Bater em outra aranha? Velcro Kill Pelo amor de Deus Tome nota Vai que vai Eu ainda não me canso de falar que esse barulho é asqueroso Essa porra é nojenta E os caras no começo da batalha queriam fazer um meganinho aqui Meu Vamos fazer um meganinho Nossa senhora Aonde? Não sei O cara vai botar um ou eu vou botar outro Cara, tá ligado que tem esse meganinho Daí se você puxa alguém aqui a pessoa já era, né? Dá um Ultra Kill aqui Bota o ninho, vagabundo Aê Vamos ajudar o cara a pegar aqui um ataquezinho Vamos botar o ninho Tô nem aí A outra, os caras deram o Surrender, então foi mesa É, pô Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, Sr. Bustela Tipo... Não morrer? Eu tava pensando em tentar matar, mas só se tiver muito de boa Ah, sei lá, hein Olha lá, hein Que coisa nojenta esse ninho Caramba, olha isso Ele escreveu ali Enst of Death, acho que ele quis dizer Nest of Death, mas tudo bem Não, é Enst mesmo É Enst? Não é a Kensly? Tá bom, parei, velho Caramba, eu fiquei desorientado por um segundo Ah, soltou Por causa da porra da aranha Soltou Que bosta, que desperdício, cara Pois é A Waste of Mana Aê Seu a Waste of Mana Tá pensando o quê? Pera aí, pera aí, pera aí Só falta eu acertar o ult agora Aí sim First Blood First Blood, First Blood dá mais dinheiro, rapaz Vamos ganhar de novo, não acredito Não acredito Eu não ganho, acho que desde que eu tirei o Mestre e o Quimir Caralho, né, porra Pensa Ó, o esquema é assim Encher de ovo aqui e puxar o cara pra cá e aí já era Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Aê, cadê a aracne Ó, assim, ó Gluffy Pronto, já era Aê Isso é o que eu chamo de puxar pros ovos Falei, falei De novo, de novo, de novo Deu certo, vamos fazer de novo It's working It's working Quem tá pedindo help? Não sei Cara, é tanta aracne, né, que... Ah, velho Sai de mim, sai de mim Sai de mim, vadia Aê, só dá nós matando aqui, hein Tá pensando o que, velho? Só dá nós matando Ah, eu trouxe as aranhas pro ovinho De 28 partida, velho, você acha que eu não ia matar? Eu trouxe as aranhas pro ovinho E vai, que vai Pô, tá fraco de piada de aranha agora, né? Pois é, velho, pois é É que eu tô matando Eu tenho que me concentrar Ou mata ou faz piada Ou mata ou faz piada, velho Concordo Não dá pra matar com a piada Ô, caramba Vigie, vigie Eu ia falar que a aranha escorregou pelos meus dedos Mas ia ficar meio estranho Enfim Deixa eu voltar pra base Qualquer coisa que você fale numa batalha de 10 aranhas vai ficar estranho, cara Pois é, cara É muita aranha junto, só que é quase uma suruba pernambucana Nossa Na hora que você pensa que não dá pra ficar pior, dá pra ficar pior Ai, caceta Vamos o que? Vamos Vamos lá de sprint de novo Maranhão é correndo, não faz mal pra ninguém Ah, eu comprei item errado Eu ia comprar fatales primeiro Ah, foda-se Ah, tá valendo Putz, eu coloquei o ovo no lugar errado Era pra colocar aqui, bonitinho Só que toma coisa pra não atrair ninguém pra cá Ó Tem que dar um puxão nervoso ali Vou botar um ovinho aqui Quase Tá muito longe Cadê? Venha, aranhas Venha pro ovinho Traz ela pra cá Aê Cuidada, cara Cuidada Não dá nem tempo Eu fiquei com dó Essa tênica é legal, cara Eu tô me sentindo um zerg do StarCraft Fazendo isso Caramba Eu gostei também É isso que a gente tava tomando até agora E não entendia porque morria Pois é Vou botar o ovinho Bota o ovo, bota o ovo, bota o ovo Bota o ovo Cara, eu peguei um minion, velho O que eu falo, cara Na dúvida, corre Você tem Era pra ter oito Mas você tem seis patas Eu tenho oito e duas mãos Seis e duas mãos É Dá, 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 dá no mesmo Conta, conta Mas eu já falei Eu já falei na outra batalha Tecnicamente eu tenho quatro pepecas Se eu tenho oito pernas Prefiro não fazer essa conta Isso que vocês tão ouvindo Ruminando aqui É minha mulher que tá do meu lado É Ruminando, né Ai, ai Enfim Sei de nada Sei de nada Falaram que tava tendo a raspação de aranha aqui no Prakenex Ela veio conferir Só pra garantir, né Só pra garantir, né Eles tautam direitinho Vem aqui, vadia Aê Pode ir embora, vadia Aê Uh, fodeu Uh, fodeu E agora puxaram bonito Uh, fodeu Uh, fodeu Uh, fodeu Mãe 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 Puta, puxaram de novo Essas puta Vocês tem Bernie Caramba, sua mãe tem pelo Massoalho Sua mãe te pariu de ponta cabeça Caramba Sua avó dorme pendurada Pelo cu É, no caso aqui seria É aquela coisa, né Ainda bem que o homem-aranha não é uma aranha perfeita, né Verdade, né Se não Dá e faz um chale Um chale Que coisa chique, né Um chale Quanto requinte Você viu? Requinte, sofisticação Eu sou a pessoa polida, rapaz Porra Venham, aranhas Venham pra cá O esquema não é puxar a aranha É deixar ela cair em cima de você e trazer ela pra cá Você entendeu, né Abraço pra Ana Carolina Não vou nada bem O esquema é puxar as aranhas pra cima dos nossos ovos Tome Caramba Aí, agora puxa o povo Nossa senhora, eu tava aqui, eu vi isso Tem muita aranha em cima, né Nossa senhora É isso que tem que fazer E ó, Mephistófeles Moreira Mephistófeles Moreira, cara É tipo Beuzebu Soares, tá ligado Nossa senhora Beuzebu Soares Beuzebu Ramalho Ai, caralho Avohai dos inferno Vem cá Caramba Vou matar essa viva negra Ela vale dois kills, cara Vai, 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 vai Ah, essa puta Uh, que rude Rude Foi rude porque roubou meu kill Vai, vai, vai Pra lá, aranha dos infa Aranha dos infa Caralho, roubou meu kill de novo Que rude Que rude Vai que vai, vai que vai Ó Ó, só as duas aranhas aqui junto Pensando que Zirapiti Caramba, é muita perna pra um jogo só, cara Falei, cara 80 pernas A volta ao mundo é 80 pernas Na verdade, 60 e 20 braços, né 60 pernas e 20 braços Se ela plantar a bananeira, 80 pernas Dá pro tio aqui É meu Cara, eu segurei o dedo Eu ia puxar no último Mas ia ser wankado Era você que tava chupando aquela aranha? Não Era Zé Leon Duncan Ninguém me viu passar Nossa, que medo Cadê o... O... O Mephisto Ramalho O Mephisto Ramalho? Cadê? Enfim Ó, movim de cada um Sério, véio Se a trilha sonora disso aqui não tiver PP e neném, não vai ter graça nenhuma Oh, ó o Rude Rude Rude, 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 rude Vai Ô, moléstia Like always É nóis que voa Qual que é a passiva desse... Asquerosidade Asquerosidade Tatorzinho aqui, longeira Você olha e fecha o olho por um segundo Você olha e desolha Você olha e desolha Você olha e desolha Tipo assim... Olha Olha Não, tá bom, vou com você Ah, meu pai Ah, São Pelé Ah, você é filho do Pelé cara, eu vi que você tava meio escurinho O que é filho do Kiso? Cadê? O detalhe é que Kiso, pra quem não sabe, é uma dobratice Quer coisa mais ofensiva? Coisa ofensiva? É Gordo ranço Gordo ranço é o xingamento mais ofensivo do mundo Cara, eu não faço obsídio de culpado, velho Gordo ranço Aquele moleque pediu, vai Ninguém pediu isso, cara O cara era muito chato, mano Que rude E ele tava brigando com o... Era com o Gabriel que ele tava brigando? Acho que era, não lembro Era o Gordo ranço, cara Não sei Era o Gabriel que tava brigando Acho que era na sol A gente tava brigando com o Gabriel 4x7, acho E depois ele morreu de ice Ah, não Era com o Airwolf, man Ah, o Airwolf... 22 Ele tava brigando com o Airwolf, man O cara é muito legal, cara O cara tava brigando... Ah, é Gordo ranço Brigou com amigo meu, é Gordo ranço É, velho Filho de uma mãe virilhuda Filho de uma mãe virilhuda É, Tommy, nota cacinho Espera que eu vou ligar pro Marco Aurélio e inclui lá Ai, ai, ai Caralho, é isso Cara, eu queria ter o Nick como Mephisto Moreira Mephisto Moreira? Eu tô falando, cara É um negócio tipo Satanás de Castro Eu vou criar um segunda conta Vai chamar Avô Raimálio Nossa senhora Quase, quase não consegui falar Nossa, cara Ó, muito ovinho aqui Eu vou criar uma conta, assim, do programa infantil de terror Eu vou ser a Samara Maravilha O que você acha? Ih, caramba, eu tirei do Moreira Ele até desconversa, ó Ai, caralho Por um segundo eu não consegui pensar e jogar ao mesmo tempo, cara Ai, meu Deus Aí, ó Bora mamar essa Kenga Caraca, aranha-fina, aranha-indulha Cara Não tô acompanhando direito o negócio Ô, Rude Rude Porra Tomando sua culpa, caralho Cara, cara, na moral Na moral Roubando todos os meus kills Oi Vé, você tá positivo Fica quieto aí E mata Pronto Puta, ia roubar o kill dele também Pra quebrar o cara Quadra kill Quadra steal, né Quadra steal Caramba, eu vou matar o Rude agora Não seja Rude Ah, o neto da Rude Você é foda Você é o Rude, eu sou a Hagel Nossa senhora Eu falo, eu falo Minha filosofia de vida é essa Na hora que você acha que não pode piorar Na hora que você acha que não pode piorar O Bustel abre a boca Na hora que você acha que não pode piorar Aparece o White Reynolds Olha que filho de uma Kenga de oito patas Eu tô falando Eu vou matar ele Só mãe é a caranguejeira Só mãe é a aranha marrom Armadeira, seu desgraçado Malu, tem muito ovo aqui A gente vai atrair alguém pra cá Só mãe é um Celacanto Um Celacanto Ah, mano Que que é isso, véi Ô, ô, ô Ô, ô, ô Seu animal de teta Caraca, o cara tá com um hack E ativou o Kill Seek Alguém mata, vai pra ele Também roubei o buff dele Pra ele agradecer, bobo Ah, rapaz Só porque eu não mato porra nenhuma com isso aqui O maluco tá 93,50, véi Porra Vamos usar o Hidras Lament, vai Dane-se Nossa, eu te dei pra lá Você falou Vamos usar o Almeidas Lament Não, é Mephisto Moreira Mephisto Moreira Almeidas Lamente Tipo, ele chega e Porra Reclama da vida inteira Nossa O monólogo do Almeida Fala isso com a boca anestesiada, velho Que eu te dou 50 reais Fala com a boca anestesiada Que eu te dou 50 Fala com a boca anestesiada Sem aparecer o Hodor Sem Double Holders pra nós Tudo, é verdade Só o Double Holders Double Holders não Porque é redundância Só o Hodor Sai, 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 sai Errou, Keng É assim, ó Puta, a outra me puxou junto Ah, eu não... Puta Cara Caralho Eu tava em cima da aranha O Lud nem tava aqui do lado E ele pegou meu kill Cara, ele tem um triple kill Agora ele tem um quadra kill Agora tem um ultra kill É sério, cara Eu tô quase achando Que o cara tá usando um hack Ele roubou um kill Que ele nem tava perto, cara Olha isso, cara 3, 3, 7, 16 Olha lá Caralho Não Não, é hack É hack Eu acabei de matar uma aranha sozinha No meio do nada E ele foi pra ele o kill Sério? Sério, pode ver, ó Todos os que estão indo pra ele Ah, esse veio pra mim Caralho Eu matei ela do meio do nada, cara Não tá certo isso HiHaz? HiHaz? Eu juro por Deus Eu tava sozinho Mas vem cá HiHaz assinou com a Tessa A gente vai level up, velho Caralho Essa é uma cutucada Cara Pra sua decepção, hein Por quê? Vieram me caguetar Que tem clã especializado Em usar hack No No Warface? Warface Sério? O clã só usa hack Qual que é a graça De uma pessoa que usa hack? Até punheta com o dedo no cu Essa que é a graça Caralho Só se for, cara Por quê? Olhar a bunda no espelho Até no hora que você tá de saco cheio Esperar o Age of Empires Fazer a cidadinha lá E você usar um Tupinho pra fazer mais rápido Eu entendo Mas porra, velho Mas não sei não, cara Esse cara aqui Tá muito esquisito Sabe o que eu falei? Agora já tá tudo Me levando o kill Ele deve estar ouvindo Ele deve estar assistindo O vídeo E aí ele resolveu Desligar o hack Pode ser É bem Ah Agora eu matei um Pronto Tá vendo? Ele deixou você matar Agora você não desconfiar mais dele É isso Ele tá vendo o vídeo Eu tenho certeza Tenho certeza Ele tá vendo o vídeo Depois de pronto Ele tá vendo o vídeo, cara É tipo viagem no tempo Sai da Animus, Rudy Sai da Animus Vai, vamos Vamos em cima dela Nossa, eu não causei nada De dano Meu Sério Sai de mim Sai de mim Sai de mim Larga deu Larga deu Venha para cá Eu vou Fogir Cara Tá 219 a 96 Caramba Ó Matei e morri Assim que é bom Tava as duas Com a mesma animação Vai lá As duas com a mesma animação Uma fala Matei Outra fala Morri Cara 4-1 30 Nem de tanque Eu não faço 30 Vem para mim Mefisto Kill Uhul Player Kill Tá falando em espanhol, cara Mefisto Kill Tipo Te devo um kill Mefisto Kill Tô falando em línguas Línguas Caraco Tô gritando bem agora Nossa Mandar uma mensagem Mal criada pra ele Falar Seu Seu filho De um escorpião Com a lacraia de pasto Nossa Isso quase chega No gordo ranço Isso é um gordo ranço Em aracnês Ah não, velho Eu vou parar De ir pro jogo Eu não quero ficar negativo Como aracne, cara Você nunca pode andar Em linha reta 33 Cara Eu nunca fiz 33 Assim assim na minha vida Ah, eu já fiz de Mir 45 Numa conquista Nossa Numa Aquela porra lá Que a gente olha Com os deuses Todo louco Que na gente que escolhe Também conhecido Como Assalte Isso Ô, Teodate Morri 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 Ó O cara saiu do jogo Desistiu da vida Desistiu da vida Melhor morrer do que perder a vida Melhor morrer do que perder a vida Vai que vai Vai que vai collar Aí Vale mais a pena Você bater com a haracre Do que ficar chupando com ela Verdade. Vai que vai. Vai que vai. Aê. Quem matou? Quem será? Quem será, Mostela? Quem será que matou? Falo nada. Esse cara terminou... Ai. Caramba, até perdi o fone aqui. Esse cara terminou... Eu tô pisando no fone. Esse cara terminou 84 bolacha pra ver, né? Vocês não viram ele, cara? Eu acabei se encostando no umbigo. Ele pisou no fone. Ai, meu Deus do céu. Ah, é só scroll. Nossa, eu já... Tanta raiva que eu até saí da tela. Eu esqueci. Whatever, whatever. Olhem minha tela bonitinha aqui. A minha tem o som... Tá bom, vai, ó. Vou botar a Aracne aqui na seleção pra ninguém ficar percebendo. Pronto. Foi na outra telinha ali que mostra... A telinha antiga. Eu não gostei que tinham tirado a telinha antiga e eles colocaram de volta. Eu tô vendo a Aracne agora. Olha como vem aí. Tudo mimoso, tudo bonito, enfim. Não vi nem meu placar, senhor Costela. Eu lhe direi o eio pra você. Desmiliei miei. Você fez muito bem. Senhor Bo PKM 6137. E o Maldito... 37. O Maldito fez 25, 4, 21. Abraço aí pro pulando. Pro rude. Esse já era. Enfim... Vai, eu não aguento mais olhar pra cara dessa porra dessa aranha, velho. Favorita e dê joinha, curtam, mostra pra sua mãe ou pro seu amiguinho emo que tem medo de aranha. Se inscrevam. E é isso aí, velho. Eu também acho. Concordo plenamente. Nós que vai. Você também, amor? Tá beleza. É isso aí. Beijinho, Monster Ideas. Foi? Falou. Tchau. 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 Tchau.